Ritmo de carnaval Eu confio pra você voltar Eu te amo Eu te adoro Sai pro chão Me encanta a semana inteira Ninguém quer Pra te ver sorrido Pra te ver cantando Quando a gente anda Não pentei dinheiro Só se espera a semana inteira De jeito maneira Hoje é o que eu quero Eu quero ser a semana inteira Não pentei dinheiro Eu quero ser a semana inteira Eu tô aqui na paz Moro No país tropical Abençoado por Deus Me unido por natureza Mas que beleza Fevereiro Fevereiro Tem que me vir Me encanta a mão Eu tenho júlio violão Eu sou Flamengo e tenho Uma liga chamada beleza Foi a mágica história De amor Que me encontraram Que me encontraram Que agora eu vou encontrar Meu amor Eu tenho que deixar de ir lá Pela tristeza De marar Meu amor Eu tenho que deixar de ir lá Pela tristeza De marar Eu tenho que deixar de ir lá 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 Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade Eu sou assim De ir Eu tenho que deixar de ir lá